Música Ai de mim, ai de mim, preciso de um grito grego para começar esse programa. Miseros restos, nós que estamos aqui, eu sou provocador? Não, eu sou provocado, eu sou provocado. Agora, vejam se não é realmente uma grande provocação em cima de mim. Ouçam só a frase. Eu tenho 81 anos de idade, corpo de 65 e cabeça de 18. Ele que ri e parece se renovar a cada dia, é um dos exemplos mais completos de artista nos multimeios deste país. Nunca precisou de videoclipe para isso. Foi crítico de teatro, crítico de dança, editor do suplemento de artes do Estadão, autor, diretor de rádio e de televisão, autor, ator, diretor de teatro, tradutor, escritor. Dizer que ele gosta muito do teatro, de Shakespeare, a música de mala, não quer dizer nada, não quer dizer muito para quem não entende dessas coisas. Melhor dizer, então olha, eu vou dizer o seguinte, ele é um dos maiores atores deste país. Ator de novelas, minisséries, nos palcos, na televisão, ele já interpretou de tudo. Interpretou, por exemplo, o clero inteiro, de padre a papa. Ele é Sérgio Viotti. Sérgio Viotti. Você continua de bem com a vida? Eu acho um privilégio estar vivo. Você não acha que a vida é uma causa perdida? Depende da pessoa. A minha, graças a Deus, não foi. E o que me sobra, eu espero que não seja. E a felicidade não é uma ideia velha? Felicidade também está na gente. Felicidade é um muro. Você constrói um tijolo por dia. Aliás, a vida é um muro. Você constrói, bota um tijolo por dia. Que bonito. Você continua um romântico, não é, Sérgio? Como se diz em Buenos Aires, desgraciadamente. Desgraciadamente. E agora, nos anos 40 do século passado, você queria ser diplomata. Mudou para o Rio para isso. Por que não deu certo? Graças a Deus, eu descobri que teatro era melhor do que diplomacia. Nos anos 50, você trabalhou na BBC de Londres. Ondas médias para lá ou curtas para o Brasil? Para lá não era, era só para cá. Só para cá. Era só para cá. E como é que foi a experiência? Você me entrevistou lá, eu me lembro. Ver um microfone, pela primeira vez na minha vida, foi uma experiência aterradora. O microfone era de tamanho. Era um tacap, não era um microfone. Eu fiquei muito apavorado com aquilo. Depois eu me habituei. A experiência de rádio foi, evidentemente, muito menos importante do que a experiência de vida, de você viver na Inglaterra naquela época. Bem, o que eu sei de teatro, eu aprendi lá. E continuou vendo Shakespeare lá o tempo todo. Sempre. O que você fez de melhor ser a BBC foi o teatro. Foi. Não, e outra coisa que eu achei muito importante, eu aprendi o que era, como era a vida. Porque eu cheguei na Europa numa época de reconstrução. E eu vivia essa casa de pessoas que queriam e precisavam fazer. E isso é uma coisa que você sentia, você pegava nas mãos essa necessidade de reconstruir, de fazer. Eu tinha uma amiga, uma escritora, e ela me emprestava livros. E uma das raras pessoas é que ela emprestava livros. E um dia eu estava na casa dela e ela disse, ah, vamos pegar o livro do... Aí ela falou, ah, esse eu não tenho mais. Esse eu perdi. E quando eu perdi, você emprestou para alguém? Ela disse assim, não. Foi quando a minha casa foi bombardeada. A sua casa foi bombardeada. Ela nunca tinha comentado isso. Então ela disse que ela ia voltando para casa. E quando ela dobrou a esquina, olhou o corteiro inteiro, tinha desaparecido. E aí ela perdeu os livros dela. Mas a única coisa que eu senti mesmo, foi ter perdido os meus livros. Agora, os ingleses jamais falavam de guerra e jamais falavam das suas perdas materiais ou emocionais, ou o que fosse. Era um assunto encerrado. Estamos aqui para construir. Isso foi uma coisa que eu aprendi e foi muito boa. Agora, uma vida inteira dedicada ao teatro, o que mudou desde quando começou até agora? O teatro muda, é claro. Tudo muda, tudo se altera. Eu não sou um homem de vanguarda. Eu nunca fui. Vanguarda, para mim, é uma coisa que, se ela for bem feita, eu fico fascinado. Para mim não existe vanguarda. Existe sempre a penúltima vanguarda. Porque sempre aparece uma vanguarda. Tem sempre uma penúltima vanguarda. E agora, quando é mal feito, eu fico desesperado. Qualquer teatro mal feito, eu fico desesperado. Vanguarda, vanguarda. Joga mais ainda. Agora, a frase sua. Uma peça só é sucesso se surgir no momento histórico exato. Dez anos depois, esquecem dela. Você não está falando de Sófocles, de Shakespeare. De quem você está falando? Bem, veja, veja, com 2.500 anos de teatro por aí, quantas peças sobraram, quantas peças restaram, quantas nós teremos jamais a possibilidade de ver ou rever. O teatro é uma coisa, o teatro é quase um noticiário, quer dizer, ele aconteceu hoje. Se ele aconteceu, como eu digo, na hora certa, para o público certo, com uma palavra que eu odeio, uma mensagem certa. Tem palavras que a gente detesta. A peça é um grande sucesso. Agora, quantos grandes sucessos em minha vida, de teatro brasileiro, você revê? A gente só revê Nelson. Você piscou vestido, piscou sete cartinhos. E acabou, as outras eles esquecem. E isso que eu acho muito triste. Sim, mas esquecendo a sua vida, por exemplo, assim, não se esquece jamais os... Por exemplo, o que é o autor clássico? É o que escreveu uma peça ontem. Shakespeare, Sófocles, sei lá, Gorky, todos esses grandes... Gorky, Bernard Shaw. Bernard Shaw, O'Neill, todos. Quantas peças a gente viu de Bernard Shaw montadas em meu tempo de vida aqui no Brasil? O Brasil não sabe fazer Bernard Shaw. Raríssimo, os atores são capazes, né? Shakespeare também. Mas Shakespeare parece, pelo menos nessa época elizabetana, me dá a sensação de que existe uma possibilidade de relacionamento com essa violência brasileira. Não sei. Mas eu acho que o Shakespeare é mais possível para o ator brasileiro do que o Bernard Shaw. O Bernard Shaw é um tipo de elegância... É um requinte intelectual que a gente não tem nada que ver, essa é a verdade. Velho rei. Beleza. Roma. Roma, que viu pela primeira vez Benedito XIV, um papa, receber conselhos de Inglaterra e cartas de Voltaire. As cartas de Voltaire honram. É natural. Fala como francês. Falo como cardeal. Eu sempre pensei que o paraíso pudesse ser assim como uma espécie de biblioteca. Por que chamam você para os papéis de padre e papa? Porque você é católico? Não, porque eu tenho cara de padre. Não, porque eu tenho cara de padre e papa. Eu acho que é, mas... Não, porque eu tenho cara de padre e papa. Não, porque eu tenho cara de padre e papa. E aí